Fala meus amigos, minhas amigas, beleza galera? Mais um vídeo e hoje o vídeo é o que vocês viram aí mesmo? Camarão na moranga o mais delicioso do mundo, feito no micro-ondas, rápido e fácil. Eu vou ensinar para vocês, vocês que é novo aí já deixa o like e vai se inscrevendo que eu sempre vou estar deixando uma dica sobre um tipo de receita e só receita top que vocês gostam. Então para não estar enrolando nesse vídeo, vamos para os ingredientes. Galera, esse aqui é abóbora ou na moranga para fazer, tá bom? Você vai comprar uma assim, não compre ela muito baixa, tá? Porque não vai dar para fazer, sim, porque ela é bem altinha, gordinha e esse aqui é o primeiro ingrediente. Segundo, sal, dendê, cominho, caldo de camarão, Ana Maria, ó, pra e peixe que dá para usar pimenta de biquinho, aqui tem uns pimentão colorido, amarelo, vermelho, verde, tomate, cebolinha, tá bom? Salsinha, aqui você vai picar ele todo picadinho, tá bom? E vai fazer normalmente uma cumpuquinha, aí você pode estar fazendo o que? Colocando mais ou menos uma quantidade que você vai fazer. Aqui a gente vai fazer em média para até umas duas, três pessoas, tá bom? Aí você vai picotar ele certinho e vai fazer ele salsinha. Vamos usar, sempre que eu utilizo, mococa, tá? Leite de coco. Esse aqui para vocês, mococa também, tá bom? O creme de leite. Aqui vamos usar o nosso catupiry. E aqui, 400 gramas de camarão limpinho. Mas aí a dica e o segredo para fazer um camarão limpinho e rápido e prático, se vocês quiserem, comentem aí, compartilhem bastante, que eu vou ensinar vocês a limpar o camarão como vocês nunca viram e façam rápido. Então, primeiro passo, bora! Essa abóbora é lavar, lava bem ela, deixa ela bem limpinha. Aí você vai ter que pegar o issofilme. Normalmente, eu, não todas as vezes, galera, devido à correria daqui com o restaurante, eu faço o quê? Eu pego ele e dou um banho de óleo, tá? Mas não há necessidade, tá? Passo o óleo em volta dele para quando for colocar no micro-ondas. Tem bastante gente que me pergunta isso, tem que pôr alguma coisa? Galera, não precisa, tá? Só tá lavando bem ela, tá? Ó, você vai passar uma, tá? Ó, duas, três. Aqui, você vai pegar a folha aqui, ó, vira para o outro lado. Ó, uma, duas. E vai fazer três vezes, tá? Ah, mas por quê? Galera, se você deixar muito, muito fino, Ele, no micro-ondas, ele não vai chegar, assim, no ponto que a gente quer exatamente, tá bom? Ó, prontinho. Aí vocês vão me perguntar, qual que é o tempo que eu deixo no micro-ondas? Bora, que eu vou explicar isso daqui agora, vem aqui. Ó, vou colocar aqui no micro-ondas, tá? Ela para cima. O tempo vai ser de 15 minutos. Mas, uma dica, você vai deixar 15 minutos, ele aqui, e o que vai acontecer? Quando estiver entre 10 a 12, você vai parar, vai ver se ela vai estar macia, que dependendo da abóbora, umas podem ficar melhor antes, e outras podem ficar, demorar mais. De 10 a 12, parou, olhou, às vezes é bom virar ela, porque às vezes fica muito mole embaixo, em cima não. E, se estiver dura, deixa ainda mais uns 5 minutos, virar ela e mais 5 minutos. Se ela já estiver quase no ponto, mantém, deu uns 14, 15. Você vai parar e, nisso daí, você vai pegar e vai tirar ela. E aí, a gente, vou mostrar os próximos passos, mas antes, vamos deixar aqui. Iniciou e bora para os preparativos, por enquanto, que ela cozinha. Moranga, no micro-ondas, e sempre fica tempo. Passou 10 minutinhos, vai lá, olha a moranga. Se ela estiver bem macia, ou às vezes mais embaixo, assim, um pouquinho, inverte ela, deixa mais uns 2, 5 minutinhos, e tira ela, tá? Enquanto ela está lá, eu vou começar os preparativos, tá? Vou deixar a panela aquecer um pouquinho. E eu vou estar fazendo o quê? Eu vou pegar o camarão limpo, tá? Deixar o camarão limpinho. Por enquanto que eu estou com a aquecida na panela. Antes de tudo, eu gosto de fazer o quê? Dar uma dourada no camarão, tá bom? Sempre na receita, eu utilizo essa parte de azeite, tá? Então, eu vou deixar o camarão, é raro, eu vou utilizar o óleo, só para dar uma... Pronto. Ó, primeiro um pouquinho só de azeite, tá só para deixar aqui uma douradinha no camarão. Vou jogar, em média, 400, 420 de camarão. Então, antes de começar, aí eu vou estar fazendo o quê? Vou deixar aqui, ó. Aí, você não fala aí a receita, não. Primeiro, ó, para ver, ele já está... Olha como ele já está ficando, ó, rosinha. Então, fazendo o quê? Estou dando uma dourada nele, depois eu vou tirar ele. Aí, que eu vou vir com os ingredientes, tá bom? E depois, eu jogo ele por último, que aí ele já vai estar quase no ponto, tá bom? E eu vou aproveitar... Olímpico, já vê a moranga aí para mim? Já vai... Já vou vir prefeitinho, já vai adiantando um pouquinho, que aí a gente já vai fazer a limpeza. Vou mostrar para vocês, sabe como é a parte da limpeza. E aí, a moranga. Tá vendo como ele vai ficando? Quando todos estiverem assim, bem rosinha, aí você pega, tira ele, põe aqui uma travessinha no prato, seja o que for, e depois a gente vem com todo o tipo de receita, joga tudo certinho, e aí a gente joga ele no final e deixa mais um pouco do outro. Então, vamos lá. Deixar o camarão aqui no tempo de limpar. Bora! E agora, a moranga. Vou trazer ali. Por enquanto, que está lá. Olha só. Está vendo aqui, bem macia, quente, tá? Toma cuidado que vai estar bem quente. Filipinho, vai por enquanto que eu estou ali só olhando o camarão, mostrando aqui como faz a parte de limpeza da moranga, tá bom? Vai acompanhando. Eu vou estar só cuidando aqui do camarão. Aqui é o seguinte, a gente tira o plástico, toma cuidado que está quente, tá bom? Bate aqui. A gente vai pegar a moranga aqui, galera, ó. Vamos cortando ela assim, ó. Abrindo como se fosse uma panela. Como se fosse uma panelinha. Tirou, ela está bem cozidinha por dentro, ó. Olha a faca, ó. Para uma horazinha. Faz essa parte. Vamos limpando aí, sem dó. Coloca a faca aí. Consiga uma colher, porque está muito quente. Vamos retirar as sementes, está vendo? Dá para não tirar muito da carne, da moranga. Está vendo? Tirando somente as sementes. Está vendo, ó. Vamos colocar no recipientezinho. Está afumaçando, hein, galera? Isso aqui está uma coisa divina, ó. Isso aqui é uma maravilha, mano. Vai tirando toda a semente. Para que ela fique bem limpinha. Para que ela fique bem limpinha. Está mais linda. Enquanto isso, ó. O MasterChef está adorando ali o... O camarão foi mais bela. O camarãozão, para vocês verem aqui, ó. Olha como fica, está vendo? Aqui, ó. Já está um ponto bom. Está vendo? E eu deixo assim. Agora, eu vou partir para a parte do tempero. E só vamos dar uma... Você quer finalizar para mostrar certinho? Ou já pode... Vamos fazendo já, né? Então, vamos fazer o seguinte. Por enquanto, ele está fazendo toda a limpeza. Ó, tirar bem, está vendo? Ó, todos os cantos. E tomar cuidado. Porque aqui em cima, ó. Raspam. Mostra aqui, ó. Bem aqui em cima. Fica aí um pouquinho, tá? Você vai tirar. Na parte do... Essa semente, ela vai se escondendo dentro da moranga. Porque é diferente. Bom, agora, eu vou começar... Vai mais para o cantinho, Lito, aqui. Para estar mostrando. Jogar a parte dos pimentão colorido. Tomate, tá? E a parte de cebola picadinha. Eu vou jogar aqui. Ó. Vou estar jogando o leite de coco. Normalmente, é um pouquinho para baixo da metade, tá? Que eu coloco. E eu vou começar a jogar. Sal é a gosto, tá bom? Eu jogo bem pouquinho no sal. Porque já tem bastante tempero. Com uma colher de dendê. Cominho. Hum, isso aqui é caldo de camarão. Muito gostoso. E... Ana Maria. Normalmente, eu jogo... Uma colher... Uma colher... Para o tempero, tá bom? Agora, eu vou dar uma mexida. E tá? Eu vou cozinhar. Menino. Olha isso. Olha isso. E depois, cozinhar... Eu vou deixar um tempinho jogar agora. E vou cortando com creme de leite. Vai jogar. E depois ainda... Tem o catupere. Ó. Vamos fazer o ciclo. Vamos jogar isso aqui. E... Já vou deixar aqui do lado. Deixar... Suzinhar um pouquinho. Um pouco baixo. Eu vou jogar agora... A parte... Duro. Aqui, galera. Mais ou menos esse daqui. Eu vou jogar... É... Um copo baixo. Tipo aquele requeijão. Que vem no mercado a quantidade. Tá? Ó. Prontinho. Esse aqui vai ficar... Meu Deus. Prontinho. E agora... Só soltar aqui. Ele vai se soltar. Ele vai se soltar. Tá vendo? Olha como ele já está pegando uma constância. Ó. Uma consistência. Olha só. Ó. E ele vai soltando. Tá vendo? Ele vai deixando aqui, ó. Ó. Já está ficando... Uma dica por enquanto aqui, ó. Ela limpinha. Passa, tá bem? Ó. Um pouquinho de azeite. Ó que bonito que fica. Já está brilhosa. Que é o acabamento. É a parte do acabamento, tá? Ó. O molho já está... Bem soltinho. E vai soltando, tá bom? Vai deixando... Vai deixando... Bem soltadinho. Assim vai apertando pra soltar. E depois... Vai ficar aqui dentro, ó. Uma comida tal, ó. E eu vou fazer... A parte do camarão, tá bom? O camarãozinho. Olha isso. Mais ou menos 400, 420 de camarãozinho. E vou deixar agora... Dá uma cozinhada, tá bom? Olha lá. Já está fervendo. Tem que viradinho. Em fogo baixo, tá? Depois dos dentes. Togou um pouquinho... Togou um pouquinho de queijo. Ralado. Essa parte do queijo ralado... A gente joga como ele jogou aqui dentro, tá bem? Mostra um pouquinho ali, cara. Aqui, ó. Porque na hora que o molho entrar aqui dentro... Esse queijo vai derreter... Ela vai ficar mais cremosa, tá? E o que sobrar quantidade... Um pouquinho... Eu já posso estar ajudando... Se tiver um pouquinho de queijo ralado... Está aqui dentro, tá? Olha o caldo que ele já está, ó. Porque isso na hora já vai estendendo... E dando mais uma... Uma liga gostosa. Olha isso. Ó. Bora pegar. Já está quase no ponto. Ó. Aqui, essa parte é a parte especial... Do tompeiro. Ó. Salsinha, ó. Olha. Isso aqui dá o charme. Tá? Isso aqui é a gosto. A quantidade você coloca... Ó. A gosto, tá bom? Do tompeiro. Olha só. Que delícia. Bom. Praticamente... O nosso... O molho já está quase no ponto. Tá bom? Ó. Entendeu? Que puxa até uma dedinha do queijo. Ó. Molho. Prontinho. Galera. Olha isso. Ó. Olha essa liga. Uma delícia. Agora, vou completar aqui com a concha. Olha a quantidade... De camarão. Que vai aqui dentro... Da moranga. Esse cheiro aqui... Tá demais. Muito bom. Gostoso. Isso daqui, galera... Você está aí na sua casa... Rápido, rápido. A única parte que vai demorar... Vai ser a parte da moranga. Que vai demorar em torno de 15 minutinhos a 12. Que é o que vocês vão ter que estar fazendo o quê? Vocês vão ter que estar deixando... Ou vocês cozinham cedinho... Deixar ela já pronta... E aí quando você... Chegar com o molho... Chegar com os temperos... A moranga vai estar 100%... Pronta. Aí é só fazer a parte daqui... Do tempero... E mandar... Bom... Vou jogar mais dos camarãozinhos... Tá? Que sobrou aqui... Ó. Que ela já está quase no limite... Que eu só capichei nos camarãozinhos... Ó. Vou jogar mais um. Bom... Agora eu vou na parte... Da decoração... Que isso é agosto. Tá bom? Por enquanto... Pequinho... Mostra aí pra mim fazendo... Que enquanto eu vou preparar o camarãozinho... Tá? É... Agora eu vou fazer a parte do peixe... Que isso é agosto. Usar no peixe... Pimenta biquinho... Que eu gosto de usar bastante... Vai botar a pimenta biquinho... E aí... Um camarãozinho... Bonito... Pra dar... Aquele charme... Na muranda. Tá bom? Só dar uma arrumada aqui... Tá bonito, hein? Comenta aí, galera. O que vocês acharam? Vamos saber o cheiro que tá isso aqui. Nossa! Ó. Ó. Deixa seu like... Comenta bastante... Se você estiver curtindo... Vamos trazer mais e mais... É... Conteúdo sobre comida... Dica de alimentação... Olha só... Que coisa... Mais... Linda... Que ficou... Esse camarão... Na muranda. Então é isso aí... Esse foi o vídeozão... Esse foi o vídeozão... Fizemos rápido... Prático... E o negócio... E o negócio vai ser o seguinte... O próximo vídeo... Vai depender... De vocês... Estiverem fazendo bastante like... Compartilhando aí... Compartilhando aí... E colocar... Quero mais vocês... Ficou bom... O gosto dele... Tá bom? Isso é uma dica... Camarão... Na moranga... No micro-ondas... Essa foi diferente... Então não esquece... De passar três vezes... Por um lado... Precouso... Idoso... A... Desenho outro olhar... Abriu... Limpou... E faz um pouquinho... Que delícia... É nóis... Até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...